Zivikovic, Zivikovic, Branquica vem do fundo, amorteceu, Suelen não conseguiu tocar, agora continua! Rairovic, faz o que foi legal, Toscovic no fundo, Suelen jogou pra quadra da Sérvia, Zivikovic, na China, tentou o ataque mais uma vez, a Nasi. Cobertura da placa, vem do fundo, Dauderop. Tandara, joga lá no fundo, Mozete, vai atacar, Egonu, vem do fundo, solta o braço, Suelen joga. Levantamento na ponta, Dauderop, Suelen espetacular! O Alacantin, Lachim, Suelen, espetacular, recuperando essa bola, Rosa! Olha a bola de graça, Suelen fez uma defesa, outra vez a balança do Seca, outra vez Suelen!